Sabia que o nome do meu pai era Viviane? Sabia não. Não, meu pai era Viviane. E ele, quando eu nasci, ele me batizou, colocou o meu nome de Viviane Júlio. Porque ele queria muito se homenagear, se auto-homenagear. Aí quando ele faleceu, eu tomei coragem, pedi desculpas a ele em uma oração, fui no cartório e mudei meu nome pra Renan. Tu era Viviane? Até hoje, quando eu falo Viviane, eu atento. Eu não sabia disso. Desculpa, você há quantos anos eu sabia disso? É. Só curiosidade, meu respeito. Sabia disso? Não.